Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube e hoje tem Santos em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de ir para o tema principal do vídeo, eu quero apresentar pra você uma casa de apostas que eu comecei a trabalhar. É a 1xBet. Eu confio nela e lá você pode apostar e multiplicar o seu dinheiro. Use o meu código promocional que estará junto ao link na descrição e também fixado nos comentários. Lá você poderá ganhar diversos bônus. Boa sorte, varandeiros! É o Varanda Futebol Debate lado a lado com a 1xBet. Meus amigos varandeiros, hoje tem Santos em campo contra o Juventude. O Santos que enfrenta um confronto direto, um rival direto na briga da confusão, como diria Wanderlei Luxemburgo. O Juventude, que é 17º colocado e tem um ponto atrás do Santos, não vence as 6 partidas. Mas o Santos não vence as 7 partidas. Portanto, é um jogo difícil para o Peixe. Vamos falar muito sobre isso. O Santos é 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Você vai conhecer os relacionados. O Augusto Galvão sequer foi relacionado, assim como o Matias Lacava. Mas também quero falar sobre reforços para o ano que vem. E o Cano, nas últimas horas, ganhou muita força, hein? O atacante argentino Cano, do Vasco da Gama, deve ser reforço do Peixe em 2022. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, falamos no dia de ontem, no vídeo de ontem, que o Cano provavelmente reforçaria o Santos para 2022. O André Zueda, em entrevista à Gazeta Esportiva na última sexta-feira, garantiu que já existe um jogador com pré-contrato assinado para reforçar o Santos. E todo mundo sabe que o Santos, através do André Mazzucco, estava tentando o Cano para 2022. E, de acordo com o jornalista Guido Bortolomasi, da TV Santa Cecília, Santos e Cano já têm um acordo. Portanto, o jogador que o André Zueda se refere é realmente o Cano, jogador de 34 anos, ele que tem quase 300 gols em sua carreira, é muito bom jogador e, provavelmente, é o Cano que já tem contrato assinado com o Santos Futebol Clube. No dia de ontem, o empresário do jogador negou essa informação, né? O José Constanzo, empresário do Germão Cano, negou essa informação, mas é natural que o empresário do Cano negue isso, até porque o Cano ainda tem quase três meses de contrato com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vive meses decisivos na luta para voltar à Série A, e é claro que não seria nada inteligente para o Cano e nem para o seu empresário realmente confirmar a negociação com o Santos Futebol Clube. Agora, por tudo aquilo que apuramos, é realmente o Cano o jogador contratado pelo Santos para 2022. Um outro jogador que é do Vasco da Gama e pode assinar contrato com o Santos nos próximos dias é o Andrei, o meio campista Andrei de 23 anos, conforme eu informei ontem. O Andrei também está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Santos Futebol Clube. Ele tem propostas também do futebol do exterior. Vale destacar que o Santos já tentou contratar o Andrei no começo do ano, ainda quando o Ariel Roland era o treinador do Peixe. O Vasco havia pedido algo em torno de 4 milhões de reais e agora o Andrei, em final de contrato, pode realmente chegar ao Santos em 2022. O Santos pagando somente os salários e luvas para o jogador Andrei, meio campista. Ele que realmente ali pode fazer a função de primeiro volante. Vamos aguardar, vamos aguardar. O importante é que o Santos trabalhe, trabalhe forte, pensando já no planejamento para 2022, já que, para esse ano, o Santos não pode trazer mais nenhum reforço. Meus amigos varandeiros, logo mais, Santos e Juventude no Alfredo Giacone. Jogo marcado para as 16 horas. A partir das 14 horas e 30 minutos, a equipe do Varanda estará ao vivo para essa grande transmissão. Vou fazer o pré-jogo ao lado de Varandete e também do Lucas Rato. E a transmissão sempre brilhante, com o narrador emoção, Marcelo Delmiro. Fica ligado porque hoje o bicho vai pegar e o Santos, que está a sete jogos sem vencer, sem saber o que é uma vitória, tenta se reabilitar contra o Juventude. O Carilli vai no esquema 3-5-2. O Marcos Guilherme perdeu a posição de titular no time e o meio-campo terá o reforço de Carlos Sanches. A expectativa é que o jogador Felipe Jonathan possa jogar ali mais avançado e o Gemota realmente cobrindo ali o lado esquerdo da defesa do Santos Futebol Clube. Um provável Santos para o duelo de hoje e um provável Juventude são os seguintes. O Juventude deve ir a campo o Juventude, que é 17º colocado e tem 23 pontos. Um ponto atrás do Peixe. Deve ser escalado com Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Quinteiro e Léo Matheus. Dawan, Jadson, Guilherme Castilho, Wesley, Capixaba e Ricardo Bueno. Atenção para o Ricardo Bueno, que esse sabe fazer gol, hein? O Santos vem a campo com João Paulo, Bosa, Velasquez e Wagner Leonardo. Três zagueiros para Camacho, Jean Mota, Sanches e Felipe Jonathan. Cinco no meio-campo, Jonathan mais avançado ajudando. O Marinho e o Léo Batistão. Esse é o Peixe para o duelo de logo mais. Mas uma partida importante e grandes novidades também no banco de reserva. O Augusto Galvão, que veio do Real Madrid B, do Castilha, sequer foi relacionado para a partida de hoje. Falávamos aqui sobre a última entrevista do Fábio Carilli, quando ele foi perguntado sobre o Galvão. Ele meio que desconversou, não se mostrou muito animado com o Galvão nos treinamentos. E aí, me parece que está a resposta sobre o Galvão, né? O Galvão, aparentemente, não agradou. Não havia agradado o treinador Fernandes Diniz. E, aparentemente, até aqui, não agradou o treinador Fábio Carilli. Ele que não foi uma indicação do Diniz. Todos sabem, foi uma indicação, realmente, do Departamento de Inteligência do Santos Futebol Clube. E, aparentemente, o Galvão não é tudo isso, né? Porque é o segundo treinador que não aproveita o jogador, sequer foi relacionado. Uma outra expectativa frustrada do torcedor santista é sobre o venezuelano Matias Lacava, que não foi sequer relacionado para a partida de hoje contra o Juventude. O Santos que relacionou os seguintes jogadores para o jogo de hoje. João Paulo, Dioges e Jandrei, três goleiros. Felipe e Jonathan, Sanches, Léo Batistão, Marinho, Raniel, Wagner, Palha, Ivonei, Pirani e Pará. Danilo Bosa, Marcos Guilherme, Zanocelo, Ângelo e Camacho. Lucas Braga, Giamota, Moraes, Dereck, Emiliano Velasquez e Diego Tardelli. Portanto, está aí o Diego Tardelli voltando a ser relacionado. Ele que ganhou a vaga entre os relacionados, saindo o jogador Augusto Galvão. Será que o Augusto Galvão será mais uma das contratações que não jogará no Santos Futebol Clube, hein? Curioso, hein? Curioso. E mais uma vez fica aquele ponto que estamos falando há muito tempo aqui, né? Dos contratados deste ano, se olharmos o time de hoje, dos 11 ou 12 contratados, vamos colocar aqui a escalação novamente. Olha, só o Bosa, o Bosa estará em campo hoje e o Velasquez, né? E o Batistão. Portanto, ó, dos 12 contratados, dos 12 contratados, 4 jogadores estarão em campo hoje como titular, né? O Bosa, o Velasquez, o Camacho e o Léo Batistão. Portanto, dos 12, 4 jogadores contratados. O Bosa tem ganhado realmente uma sequência. O Camacho é, sim, o titular, me parece que até agora é a contratação que mais vingou no Santos Futebol Clube, sem sombra de dúvidas. O Léo Batistão vai para o seu quarto jogo com a camisa do Santos e até aqui não marcou nenhum gol, né? Então, esse é o Santos Futebol Clube em 2021, né? Espero que em 2022 tenhamos um planejamento mais acertado. Meus amigos varandeiros, quero saber de você o palpite para o jogo de logo mais, hein? Jogo importantíssimo para o Santos. Hoje é ganhar ou vencer. Não tem outra forma de o Santos sair da zona da confusão. Precisa ganhar. O Santos já vê os times mais à frente se distanciando. Ou seja, é preciso ganhar hoje. O empate não é interessante para o Santos. Hoje só a vitória interessa para o Santos Futebol Clube. O meu palpite é 2x1 para o Santos. Mas eu quero saber o seu palpite. Deixe aí nos comentários. E lembrando que às 14h30 estaremos todos juntos no pré-jogo mais eletrizante da web. Um grande abraço. Valeu. Um bom domingo a você. E tomara que uma grande vitória do Peixe. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau. Tchau.